... nos Estados Unidos e outra num lugar paradisíaco. Uma festa particular dele... Não, é festa pra comemorar a alegria do casamento. Ah, tá. Onde ela tá grande? Então são seis festas de casamento. Denilson, você poderia fazer uma festa de casamento, ser feliz? Não precisaria essa fartura toda como Abramovic? Por que não, Denilson, pensar nisso nesse momento? As fãs aqui na internet, o meu e-mail... Eu acho que você tá cutucando o onça com o Paraná, Rita. Quer ver? Não, não. Eu queria que o Denilson comentasse, porque o Denilson, olha, não casou, não teve filhos, aquela coisa toda. Por que não, Denilson? Tá bom pra você assim, sem filho, com 30 anos, solteiro? Pra mim? Pra mim, por quê? Você não perguntou? Não, eu tô fazendo uma pergunta feminina aqui no programa. E eu tô fazendo uma resposta masculina. Tô perguntando se tá bom pra você, se você casaria comigo, com 30 anos, solteiro. Ao vivo, vai. Com o carroça cavara curta. Você casaria, Renato? Não, é que eu sou complicada. Eu não aconselho, olha, isso. Estamos ao vivo pro Brasil. Eu acho que a gente deveria fazer, tipo, uma pesquisa... Parabéns, meu Deus. ...pra saber se você deveria casar comigo ou não. Que isso, Mário Quaranta, meu diretor aqui, tá pulando a cadeira lá em cima. Então, vai, ó, peraí, porque... Você tem o quê? Você tem... Eu que não gostaria que... Eu vou fazer 30. Vou fazer 30. Então, vai fazer 30. Vai fazer 30 anos, dia 5 de julho. Eu tenho 30. Tá todo mundo convidado aí, todo mundo convidado, ó. Quem quiser o casamento da Renata Fan com o Denilson... Seria lindo o nosso casamento. Jogo aberto, arroba band.com.br. Isso. E eu dou a festa pra vocês dois. Isso. Porque já tá...